Muito bem, aqui é o ponto do ônibus, então tu desce aqui, daqui começa a caminhada para ir para o Feldberg, Feldsee, vambora. Aqui tem informações, então tu pode chegar aqui para tirar alguma dúvida, e aqui começa a trilha, vambora. Cuidado, a hora de pegar a sua informação, que pode estar assim, aí tu não consegue ver, a placa é de cima ali. Tem que ficar muito atento, porque dentro aqui da floresta não tem nada, então não tem ninguém, se tu se perder aqui, ainda mais nesse frio, complicado. Tipo, é a maior montanha aqui da região de Baden-Württemberg, então é o Feldberg, e a gente está indo para o lago, que pelo visto, então, fica no pé dessa montanha, né? Muito bem, já estamos quase lá. Vamos lá, uma caminhadinha bem de boa de fazer, bem tranquila. Para quem está aí no sul da Alemanha, né, que tem acesso aqui fácil ao TTZ, um caminho bem, bem fácil de se fazer. E vamos ver como é que é o lago em si, né? Vamos quase lá. Muito bem, chegamos aqui a uma parte que o caminhão já não passou mais, né? Então aqui já fica uma caminhada bem mais complicada. Aqui o negócio que está fofo, ó. Ali já tem um mini lago congelado, mas a gente espera que o Feldberg não esteja, porque é maior, né? Informações, também temos por aqui. Vamos passar nessa pontezinha aqui, ó, para a gente ver. O lago aqui é um que, tipo, não se pode tomar banho em tempo nenhum, porque ele é reserva natural. Nossa. Agora nós estamos caminhando em volta aqui do lado, né? Vamos pegando mais boas vistas. Vamos parar para comer alguma coisinha também. E pronto. Olha que bonito. Quem vier pela subida aqui do House of the Minatour, fica ligado, porque a subida é bem, mesmo, ó, você tem que subir tudo assim, na neve, não é fácil não. Mas a distância, pelo menos, é pequena, então é de boa. Bom, aqui é uma estação de esqui. Bom, aqui é uma estação de esqui. Já tem algumas pessoas aí esqui, já tem algumas pessoas aí esquiando, como vocês podem ver. E é isso, vambora. A estação de esqui está meio vazia, né, talvez por causa, né, do vírus, mas ainda tem algumas pessoas. Só que como o teleférico não está funcionando, as pessoas estão subindo a pé, né, para descer assim. Aí, desce com um esquibundo ali, umas várias, várias paradas. Mas aqui é bem maneiro. Quero voltar aqui para fazer um snowboard. Muito bem. Aqui acaba a caminhada, já está chegando no ponto. Então, aqui é o ponto. Daqui, dez minutinhos, está oito minutos. Está chegando e nós vamos voltar para o trem. Partiu.